Olá pessoal, vamos resolver agora algumas questões para o concurso da CEMIG e a temática é Sistema Elétrico de Potência. É uma temática do meu dia a dia. Há 25 anos que eu trabalho em sala de controle com Sistema de Potência e essa temática serve tanto para o cargo de técnico em eletrotécnica e principalmente para engenheiro eletricista. Vamos então à primeira questão. Equipamentos instalados na parte superior das torres das linhas de transmissão para evitar que descargas atmosféricas atinjam os condutores de fase são... Ora, temos aqui uma questão que fala sobre proteção contra descargas atmosféricas em linhas de transmissão. O que são aqueles cabos na parte superior das linhas de transmissão? Vejamos, temos aqui uma torre típica de transmissão, os cabos de transmissão estão interligados aos isoladores e agora temos no alto da linha de transmissão o cabo guarda, chamado também de cabo para raio. O objetivo dele é proteger o cabo de transmissão de energia da incidência direta da descarga atmosférica do raio. Então, a resposta da questão é a letra A, cabo guarda. Qual será a potência transferida entre as subestações A e B? Sabendo que as tensões A e B são respectivamente 110 kV defasagem 2 graus e 120 kV defasagem 8 graus, dado seno de 6 graus igual 0,1. Nessa questão temos que calcular a potência ativa entre as subestações A e B. Temos que aplicar essa fórmula clássica. A transferência de potência, potência P ativa, é o produto das tensões tensão na subestação A multiplicada pela tensão na subestação B, multiplicada também pelo seno do ângulo de carga. Tudo isso dividido pela reatância da linha de transmissão. Temos aqui as tensões na subestação A e na subestação B. Já vimos, a reatância da linha de transmissão vale 60 ohms. Temos que obter o ângulo de carga. O ângulo de carga é a diferença angular. 8 graus da subestação B menos 2 graus da subestação A. Ângulo de carga, 6 graus. Percebeu? Porque foi dado seno de 6 graus igual 0,1. Substituindo os valores, chegaremos então a uma potência ativa na linha de transmissão de 22 MW. E observe que essa potência vai da barra B para a barra A. Esse é o sentido. Por quê? Porque o sentido da potência ativa é da barra de maior ângulo, barra B, 8 graus, para a barra de menor ângulo, barra A, 2 graus. A característica que os sistemas de proteção devem possuir para que, quando submetidos a correntes anormais, façam atuar os dispositivos de proteção de forma a desenergizar somente a parte do circuito afetado é... Observe, estamos falando sobre sistemas de proteção. Qual é a característica que desliga somente a parte do circuito afetado? Chama-se seletividade. Observe esse exemplo. Temos aqui uma subestação, um transformador, barramento e três linhas de transmissão. Se há um curto-circuito em uma das linhas, somente ela deve desligar e não o transformador não pode desligar as outras linhas de transmissão. Então, essa garantia de que somente o circuito, o equipamento sob defeito, será desligado, chamamos seletividade. Alternativa correta, letra A. Os relés de religamento, relé 79, são amplamente utilizados nas subestações de potência para a proteção de linhas de transmissão. Devido ao relé de religamento, que é o relé 79, o objetivo dele é religar a linha de transmissão quando ocorre algum curto-circuito, porque a maioria das faltas dos curtos-circuitos são transitórios. É, por exemplo, uma descarga atmosférica, é um galho de árvore que bate, que toca numa linha de transmissão e depois essa causa do desarme não existe mais. Imagine que todo desligamento fosse necessário acionar uma equipe de manutenção. Então, o relé 79, ele garante confiabilidade. E a resposta da questão é a letra B. O relé 79, ele existe na linha de transmissão devido à grande incidência de curto-circuitos transitórios nesses sistemas. O painel de instrumentos abaixo é utilizado para, observe que temos um sincronoscópio, que é um equipamento para o sincronismo de geradores. Toda vez que vamos sincronizar geradores, temos que observar diferença angular, diferença de frequência e diferença de tensão. Ideal que todas essas diferenças sejam iguais a zero. Então, a resposta da questão é a letra C. O sincronoscópio tem por objetivo a sincronização de geradores. A respeito da operação em paralelo de geradores síncronos, avalie as informações abaixo. Vamos lá, temos que avaliar sobre paralelismo de geradores síncronos. Primeira alternativa, a sequência de fases do gerador deve ser a mesma do barramento. Alternativa verdadeira. Se a sequência for diferente, teremos um curto-circuito. Vamos à próxima. A tensão gerada por fase, ou tensão de linha, na máquina síncrona a ser sincronizada, deve ser igual à tensão do sistema de potência. Com certeza, o ideal é que essa diferença da tensão da máquina em relação à tensão do sistema seja zero, para reduzir a oscilação de potência reativa e oscilação de tensão. Vamos à alternativa 3. Pode-se utilizar um sincronoscópio para encontrar o momento preciso da sincronização da máquina com o sistema elétrico. Vimos isso na questão anterior, alternativa verdadeira. Última alternativa. A frequência da tensão gerada pela máquina síncrona deve ser igual à frequência do sistema de potência. Novamente, com certeza, alternativa verdadeira. Essas frequências devem ser iguais, ou seja, diferença de frequência igual a zero, para minimizar as oscilações de potência e a possibilidade de perda de sincronismo. Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque todas as afirmativas são verdadeiras. Os para-raios instalados nas subestações têm como função principal proteger os equipamentos elétricos contra defeitos de curta e longa duração, que podem causar danos ao isolamento elétrico desses equipamentos. Esses defeitos são definidos como, nessa questão, temos que tratar dos para-raios nas subestações. E observe, temos aqui um para-raio conectado a uma linha de transmissão e o para-raio devidamente aterrado. Quando ocorre uma descarga atmosférica, um raio, temos uma sobretensão, um impulso de tensão que vai trafegar pela linha. No entanto, quando ele encontra o para-raio, que possui uma resistência variável, a resistência diminui. Quando a tensão elétrica aumenta, é um resistor não-linear, esse para-raio desvia esse impulso para a terra, protegendo os equipamentos. Então, o objetivo do para-raio é proteger a subestação de sobretensões por descargas atmosféricas. Então, a alternativa correta da questão é a letra C. A respeito do efeito corona, nas linhas de transmissão, podemos afirmar, exceto, temos uma questão falando sobre efeito corona. E perceba que ele quer saber a alternativa falsa. Ele diz exceto, em relação àquilo que é afirmado sobre o efeito corona. É uma formulação completamente equivocada para pegar alguém no contrapé, na pegadinha. Então, toda vez que tiver o exceto, a alternativa correta é aquela com afirmativa falsa. Vamos, então, avaliar. Letra A. É resultado da interação do campo elétrico intenso e elevado ao redor do cabo condutor, com partículas de ar, umidade ou poeira, provocando emissão de luz. É verdade. Observe. O efeito corona, ele acontece em instalações de alta tensão, onde o campo elétrico, ele se torna tão intenso que ele rompe a rigidez dielétrica do ar atmosférico. E, dessa forma, temos a emissão de luz e também de ruído. E o oxigênio se transforma em ozônio. Por isso que a luz, ela é meio violeta. Então, a alternativa A é uma alternativa verdadeira. Vamos a B. Está presente nos cabos condutores e não ocorre em outros componentes da linha de transmissão. Essa alternativa, ela é falsa, porque o efeito corona, ele acontece. Nos cabos de linha de transmissão, como também em outros componentes de alta tensão. Então, essa alternativa é a resposta da questão. Um sistema de energia elétrica tem uma série de dispositivos de controle que influenciam diretamente as condições de operação. Entre os controles, geralmente representados em programas de fluxo de carga, temos o controle de magnitude da tensão nodal. Resumindo, a questão trata sobre controle de tensão. Sobre esse modelo, pode-se afirmar que ele é construído por meio de... Vamos, então, analisar cada uma das alternativas. Letra A. Capacitores para diminuir o fator de potência no gerador. Alternativa falsa. Utiliza-se capacitor e ele aumenta o fator de potência. Ele não reduz. Letra B. Compensadores estáticos com ajuste da corrente de campo. Utilizamos, sim, compensadores estáticos, mas não existe corrente de campo. Corrente de campo é nos compensadores síncronos. Então, alternativa errada. Vamos à letra C. Indutores para corrigir a esterese dos geradores síncronos. Usamos, sim, indutores, que são reatores, mas para absorver potência reativa. Não existe isso de corrigir esterese dos geradores síncronos. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Para controle de tensão, utilizamos também transformadores com controle automático de TAP. E, através da comutação, podemos elevar ou reduzir a tensão elétrica no barramento da subestação. O gráfico ao lado apresenta a elevação de tensão sustentada em regime permanente na extremidade aberta de uma linha de transmissão de extra alta tensão, também chamado de efeito ferrante. Para evitar danos aos equipamentos e ao sistema elétrico e compensar essa sobretensão sustentada, são aplicados, resumindo, essa questão trata sobre efeito ferrante, que é a elevação de tensão ao longo da linha de transmissão em função das capacitâncias naturais. Observe o gráfico. Temos uma elevação de tensão ao longo da linha de transmissão. Quanto maior o comprimento da linha de transmissão, maior será a tensão no terminal oposto da linha. Vamos, então, às alternativas. Letra A. Para compensar esse efeito, o que é que devemos fazer? Na letra A diz, bancos de capacitores nas extremidades da linha de transmissão. Alternativa falsa. Nunca vi banco de capacitor na extremidade da linha de transmissão. Letra B. Capacitores em série na linha de transmissão. Também é alternativa falsa. O capacitor em série pode existir na linha de transmissão, mas é para controle de potência ativa e também reduzir a distância elétrica, aumentando a estabilidade do sistema. Letra C. Reatores em derivação nas extremidades da linha de transmissão. Essa é a alternativa verdadeira e a resposta da questão. Em muitas linhas de transmissão, principalmente linhas longas, teremos reatores na extremidade para compensar a elevação de tensão pelo efeito ferrante. E só para aprendizado, letra D de dado. Reatores em série numa linha de transmissão. Nunca vi reatores em série numa linha de transmissão. Apenas reatores em série em subestações para limitação de corrente de curto-circuito ou também em HVDC, chamado de reator de amaciamento. A figura ao lado ilustra um arranjo de subestação. Observando a figura em referência, não é correto afirmar. Observe que é mais uma questão que pede para assinalar a alternativa falsa. É uma pegadinha que, na minha opinião, não tem o menor sentido. Vamos, então, observar o diagrama. Temos dois barramentos, barramento principal e barramento auxiliar. E observe que em A temos o disjuntor de transferência, que é aquele disjuntor que interliga os barramentos da subestação. E ele pode substituir qualquer disjuntor da subestação. Em B temos a chave de aterramento. Ela serve para aterrar um equipamento. Nesse caso, uma linha de transmissão. Dito isso, a alternativa correta da questão é a letra A. Porque ela diz que é uma barra dupla, não é barra dupla, é barra principal e barra auxiliar e disjuntor e meio. Não é disjuntor e meio. A alternativa correta, que é falsa, é a letra A. Uma das características que difere um sistema de distribuição de um sistema de transmissão de energia é que, nessa questão, temos que comparar sistema de distribuição com sistema de transmissão. E qual é a diferença? É que no sistema de distribuição ele é predominantemente radial. Afirmativa correta, letra B de bola. E observe agora as vantagens. No sistema de transmissão, onde há malhas e anéis, se há um curto-circuito e desligo uma linha, todas as subestações permanecem conectadas. Já no sistema de distribuição, se houver um curto-circuito numa linha de transmissão de um trecho radial, o que é que acontece? Teremos aqui três subestações sem energia elétrica. Essa é a grande vantagem do sistema de transmissão, porque possui malhas e anéis, diversificando e aumentando confiabilidade e disponibilidade. A figura abaixo apresenta uma topologia de um sistema elétrico de distribuição, normalmente aplicado em locais com maior densidade de cargas e que emprega rotas alternativas de alimentação das cargas em caso de contingências. O nome dessa topologia de sistema de distribuição é... Temos que saber qual o nome dessa topologia do sistema de distribuição. Vamos, então, analisar o diagrama. Temos aqui um barramento-fonte, suprindo dois transformadores à esquerda e dois transformadores à direita. Perceba que não há nenhum anel, nenhuma malha. Temos aqui um sistema radial. Mas, por exemplo, se houver um curto-circuito na parte esquerda do diagrama, teremos o desligamento dos dois transformadores. Eles podem ser supridos através dos transformadores da direita. Temos, então, uma rota alternativa de alimentação. Nesse caso, a alternativa da questão é a letra D de dado. Temos uma topologia radial, mas com recurso. O que significa recurso? Temos uma rota alternativa. Em caso de contingência de desarme, podemos suprir através de outra fonte, de outra subestação. Nessa questão, eu extraí até parte do enunciado, porque não coube na tela, não daria condições de visualizar esse diagrama. Mas pede para assinalar qual é o arranjo dessa subestação. Observe, temos aqui duas barras, barra 1 e barra 2. No vão, no bem da subestação, temos três disjuntores alimentando dois equipamentos. Essa é a configuração disjuntor e meio. São três disjuntores para dois equipamentos. Três dividido por dois, um e meio. Topologia disjuntor e meio. E essa topologia é muito utilizada em tensões igual ou superior a 230 KV. Dessa forma, a alternativa correta da questão é a letra A. Arranjo de barra dupla com disjuntor e meio. Na elaboração de projetos básicos para empreendimentos de transmissão no Brasil, a serem conectados à rede básica do Sistema Interligado Nacional SIM, o agente concessionário deve apresentar diversos estudos para aprovação do ONS, o Operador Nacional do Sistema. Dentre esses estudos, estão incluídos os estudos de transitórios eletromagnéticos. São exemplos de estudos de transitórios eletromagnéticos, exceto, novamente, temos que assinalar a alternativa falsa. Em relação a quê? Estudos de transitórios eletromagnéticos, que são estudos de energização de equipamentos. Então, letra A. Energização de linhas de transmissão. Verdadeiro fluxo de carga. Falso. Fluxo de carga não é estudo de transitório eletromagnético. E essa é a resposta da questão. Também verdadeiro, como estudo de transitório eletromagnético, é a manobra de bancos de capacitores e o religamento monopolar de linhas de transmissão. E o religamento nada mais é que a energização de linha segundos após o desarme. Então, a resposta da questão é a letra B de bola.